Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Gabriel Arcanjo. Primeiro dia. Ó Maria, Rainha dos Anjos, e vós, Santo Arcanjo Gabriel, com todas as vossas legiões celestes, acompanhai-nos, guiai-nos, protegei-nos e preservai-nos de todas as armadilhas de nossos inimigos visíveis e invisíveis. Amém. Um pouco da história. Gabriel significa Deus é minha proteção. É também conhecido como o Arcanjo da Redenção. Foi o mensageiro de Deus e anunciou o nascimento de João Batista e foi até Nazaré para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. É o padroeiro da diplomacia, dos operadores de telefonia, carteiros, internautas e radialistas. Oração inicial. São Gabriel, o Arcanjo, eu o venero como o anjo da encarnação, porque Deus o designou especialmente para transmitir as mensagens relativas ao homem Deus, a Daniel, Zacarias e a bem-aventurada Virgem Maria. Dê-me um amor muito terno e dedicado pelo Verbo Encarnado e por sua Mãe Santíssima, mais parecido com o seu. Também te venero como a força de Deus, porque tu és o doador da força de Deus, consolador escolhido para fortalecer os fiéis de Deus e ensinar-lhes verdades importantes. Peço a graça de um poder especial da vontade de lutar pela santidade da vida. Firme minhas resoluções, renove minha coragem e conforta-me nos problemas, provações e sofrimentos da vida cotidiana, enquanto consolava nosso Salvador em sua agonia, e Maria em suas tristezas, e José em suas provações. Eu confio em ti. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, desde que escolhestes o Arcanjo Gabriel dentre todos os anjos para anunciar o mistério da encarnação de seu Filho, Concedais misericordiosamente que nós, que o honramos na terra, possamos sentir o benefício de seu patrocínio no céu. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Gabriel. Amém. Pater Nostra, que é em Cielo, e sãs Ficetur, nome em Tum. Advene a Rhenium Tum, que é voluntas Tuas, sicut em Cielo e em Terra. Pane em Nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoripus nostris, e lê nos inducas in tentacionem, sed libera nos amálo. Amém. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus. Sankta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca te ignora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Santo, secuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amém. Por seu sincero amor ao Filho de Deus e à sua bendita Mãe, eu te imploro, interceda por mim para que meu perdido seja atendido, se for a santa vontade de Deus. Rogai por nós, São Gabriel Arcanjo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós os pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe cumprindo tocilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma